Não é saudade da minha ex Mas eu sou moleque doido Aproveitar que hoje é quinta Unidade novo E ae amor Tá afim de sacanagem Coisinha mais pra frente Hoje é clima de maldade O som no último volume Tu gêmea e ninguém escuta Fumaça pro alto enquanto você me chupa Vai desce Vai sobe Rebola que eu quero ver Vai desce Vai sai sobe Rebola que eu quero ver Vai de tudo representa Que esse é o nosso TBT Vai de tudo representa Que esse é o nosso TBT Vai desce Vai sobe Rebola que eu quero ver Vai desce Vai sobe Rebola que eu quero ver Vai de tudo representa Que esse é o nosso TBT Vai de tudo representa Que esse é o nosso TBT 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 Não é saudade da minha ex Mas eu sou moleque doido Aproveitar que hoje é quinta Unidade novo E aí amor Tá afim de sacanagem Coisinha mais pra frente Hoje é clima de maldade O som no último volume Tu gêmea e ninguém escuta Vou marchar pro alto Enquanto você me chupa Vai desce Vai sobe Rebola que eu quero ver Vai desce Vai sai sobe Rebola que eu quero ver Vai de tudo representa Que esse é o nosso TBT Vai de tudo representa Que esse é o nosso TBT Vai desce Vai sobe Rebola que eu quero ver Vai desce Vai sobe Rebola que eu quero ver Vai de tudo representa Que esse é o nosso TBT Vai de tudo representa Que esse é o nosso TBT